0-0-21! Vai ou vai? Toma a batalha aí, Miguel, vai? Vai! 3-2 Vai! Vai, 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 vai! 3-2 Vai! É... 2-3 3-2 1-0 1-0 2-0 Vamos lá. Bora, bora, bora! É do campeão, Jule! É do campeão, Jule! É do erro! Uh! Vai! Jule! Jule! Vai! Que senharia! Fica pra gostar, hein! Fica pra gostar, Jule! Ah! Passa aí! Uh! Segura, Jule! Segura, Jule! Pega o moleque, ó! Uuu! Ha-ha! Vai da sala do tempo, Jule! Aiii! Estran! Fica pra gostar! Ah! Aiaaaa... Está gravando! Está gravando! Uhuhuh! Uuu! Ai! Ah! Ah! Ha-ha! Ca, é... Pe, é... 2 3 4 Temido Olha, eu vou para aqui Olha, eu vou para lá Olha Aaaaaah Xingou a mãe, velho Ai, que roce Xingou a moça, cara, velho Aaaaaaah Aí, isso aí eu tenho que fazer só Olha lá Fala, fala Fala, fala É isso aí, não é? Isso aqui é meu! É isso aí! Vai! 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 Boa! 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 Boa!